Oi galera do Nação da Música, aqui quem tá falando é o Mbappé e eu tô aqui hoje para responder umas perguntinhas para vocês no quadro Drops. Obrigada por responder as perguntas do Drops NM. A música Pisciana é a primeira do seu EP Bicho Solto, já chegou com tudo, com um videoclipe muito bonito e mega produzido. Como foram as gravações? Você pode nos contar sobre a mensagem que você quis passar com o clipe? Gente, primeiro eu tenho que agradecer pelo mega produzido, muito obrigado, porque assim, o clipe foi feito com a lei Aldir Blanc. Então assim, não foi um recurso muito grande, não tem muito dinheiro investido ali. O que eu quis fazer, na verdade, foi me cercar de pessoas profissionais, pessoas muito competentes e, pô, gravar o clipe foi algo fenomenal. Eu adoro gravar audiovisual, assim, meu trabalho sempre está associado ao audiovisual. Eu não consigo pensar numa música não associada a fazer um clipe. Então gravar ele, eu gravei perto da minha cidade, de Juiz de Fora, então procurei um lugar muito ali perto. Gravar no estado de Minas, naquele lugar específico, que era um lugar de cachoeira que eu já frequentava. Foi muito especial com as pessoas que estavam lá envolvidas, né? Foi um momento muito especial e de concretização. E a mensagem que eu quis passar, então, é muito complicado, porque eu acho que, às vezes, a gente tente a passar uma mensagem e as pessoas talvez não entendam perfeitamente ali a sua intenção. Mas eu quis passar a ideia de um espírito livre, de um espírito liberto, de uma pessoa conectada com os elementos, com a natureza, com o mundo. Realmente um pisciano solto ali, vivendo num seu mundo lindo e maravilhoso. O seu primeiro EP, Bicho Solto, vai ser lançado no semestre que vem. Como foi gravar durante a pandemia? O que podemos esperar da sua estreia? Olha, gravar durante a pandemia. Se eu disser que foi legal, eu vou estar mentindo. Horrível, foi muito ruim mesmo. É um momento de muita tensão, muita insegurança, né? Então, a gente priorizou por recursos digitais para a gravação do EP, para ter o máximo de segurança possível, né? A gente priorizou muito por isso. E, apesar de a gente estar vivendo um momento de muita tristeza, eu espero realmente que essa arte sirva de um... de uma consolação para essas pessoas que estão passando por esse período, que estão passando por esse momento. Realmente não foi um período fácil fazer essa gravação. Foi muito difícil em função disso. Mas eu acho que é necessário. Eu acho que a arte é necessária em todos os momentos da nossa vida. Principalmente nesse, não é diferente. O projeto vai contar com muitas participações especiais. Como foi trabalhar com Laura Januzzi, Dona Chapa e Alice? E também com os produtores Muxima e Imani. Bom, trabalhar com Laura, Dona Chapa e Alice. Três mulheres incríveis, três mulheres talentosas e completamente distintas. Incrível, incrível. Aprendizado. Quando eu fiz o convite para as três, foi justamente pensando na mensagem e na potência que essas três poderiam trazer para o meu EP. São pessoas que eu já sou muito fã, admiro muito o trabalho. E é uma honra ter elas para mim nesse EP presente. Foi um aprendizado. Trabalhar com Muxima e Imani foi outra coisa muito incrível. Primeiro porque eu já era muito fã do trabalho dos dois. Admirava muito. Então, trazer eles para esse EP foi essencial. E o que mais me impressionou foi a capacidade deles de perceberem a minha intenção e saber traduzir isso ali na melodia da música. Enfim, eles conseguiram muito bem entender o que eu queria trazer e expor isso com a arte deles. Foi realmente muito lindo trabalhar com todos. Para quem ainda está conhecendo o seu trabalho, como você se envolveu com a música e viu que era algo que você queria fazer profissionalmente? Bom, desde pequeno que eu tenho esse contato com a música, eu lembro que as minhas brincadeiras de infância eram concursos de cantos, de teatros, enfim. Eu sempre tive essa ligação. Acabou que ali, por força do destino, eu fui seguindo para o outro lado. Mas eu comprei meu violão com 16 anos e a partir dali eu comecei a estudar, entender o meu canto, entender a música em si, né? E eu digo que não foi um estalo, foi um processo, né? Entender como trabalhar com a música, como viver da arte, né? Não só fazer dela um hobby, né? E eu tive muitos amigos nesse caminho que me ensinaram esse processo. Então, foi realmente um caminho ali a percorrer para trazer a música como foco principal da minha vida. Daqui a cinco anos, como você enxerga a sua carreira? Quais são os seus maiores planos a longo prazo? Com quem gostaria de já ter colaborado? Gente, cinco anos é o que eu falo. É muito difícil datar as coisas porque eu acho que cada coisa tem seu tempo, sabe? Daqui a cinco anos eu espero estar com uma carreira sólida. Eu espero estar podendo viver da minha música, podendo viver da minha arte. É o que eu espero daqui a cinco anos. Com pessoas que eu queiram ter colaborado, isso daí eu posso falar em inúmeras, inúmeras pessoas. Marina Sena, acho a arte da Marina Sena totalmente fundamental, leve, necessária. Adoro o Crioulo. Acho Crioulo genial, genial. Luê de Luna, Xênia, Caio Prado, enfim. Tem tantas pessoas que eu acho que eu gostaria de colaborar. Acho tão incrível essa coisa da colaboração da arte, produzir algo em conjunto. Sendo prepotente, Caetano Veloso. Vamos botar aí um Caetano, sendo prepotente aí. Mas acho que daqui a cinco anos o que eu realmente espero é poder me alimentar da minha arte. É isso. Deixe seu recado para os leitores da Nação da Música. Vamos lá. Meu recado. A gente tem tanta coisa para dizer, né? Que às vezes... Bom, o que eu espero é que assim, você que está assistindo, valorize os novos cantores, novos compositores, novos artistas. Escute, ouça, compartilhe, divulgue. É muito importante para a gente que está começando ter esse apoio, né? Não só a mim, mas escute todo mundo que está começando. É um momento muito difícil que a gente está vivendo. Então, valorize o artista da sua cidade. Compartilhe o artista da sua cidade. Não só da sua cidade, mas compartilhe qualquer artista. Porque é um momento de muito apoio que a gente precisa. É um momento muito difícil. E escutem Pisciano no YouTube, em todas as plataformas digitais. Me sigam no Instagram. Não se esqueçam. E é isso. Um beijo na Ação da Música.